Como recuperar a conta do Google com verificação em duas etapas, ativado em 2023. E para você entender bem esse vídeo, assista até o final sem perder nenhum segundo, sem enrolação do outro vídeo. Aqui no Google, você vai digitar bem assim, recuperar a conta do Google. Você vai clicar nesse primeiro resultado. Aqui você vai ver vários artigos sobre recuperação de conta. E você olha aí qual que se encaixa mais para você. Tem várias coisas aqui. Só que para você fazer o passo a passo, você já deve ter clicado aqui abaixo de esquecer o senha. Liga as etapas e recuperar a sua conta do Google ou o Gmail. Você clicando aqui, você já vai ter acesso ao passo a passo. Mas aqui você tem que ficar bem atento. Se você coloca o e-mail aqui e clica em esquecer o senha, vai levar você para algumas etapas. Se você não tiver acesso às opções que foram cadastradas, de nada adianta. Vai aparecer uma mensagem que não foi possível fazer o login. E diante disso, eu vou demonstrar para vocês aí um segundo método. Que mesmo você não tendo acesso às opções de recuperação, você tem muita chance em conseguir recuperar a sua conta do Google. Basta você saber dessas informações. Não precisa nem ter acesso. Saber um e-mail de recuperação completo. Saber uma senha antiga que você lembrava. Tudo isso aí são informações relevantes que vocês vão estar vendo ao decorrer desse vídeo. Antes de eu entrar nesse método aqui, eu vou estar demonstrando para você aqui um painel estatístico de quantas pessoas fazem reclamação mensalmente. E você vê os resultados de pessoas que conseguem recuperar suas contas. E após passar essa informação tão relevante, já peço a você que se inscreva no canal e deixe like aí. Vamos seguindo por aqui. Você vai entrar aqui no Google e vai digitar bem assim, ó. Consumidor Gov. Aqui você vai dar um clique em cima. Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Aqui você vai clicar bem aqui, ó. Indicadores. Após isso, você vai clicar aqui em por empresa. E aqui nessa barra de pesquisa, você vai digitar Google. Neste mês, ó. Total de reclamação em 2.877. 84,6 é o índice de solução. Pessoas que conseguiram recuperar suas contas. Então, aqui o resultado é muito surpreendente. Então, vamos dar início aqui ao passo a passo. Você vai entrar no Google e vai digitar bem assim, ó. Consumidor Gov. Clica nesse primeiro resultado. Não se preocupe que eu vou deixar o link na descrição. Aqui você vai clicar em entrar. Que vai ser redirecionado aqui para o Gov.br. Faz parte da plataforma também. Aqui você vai digitar o seu CPF. Após você inserir o seu CPF, você vai clicar em continuar. Se você tiver uma conta, vai aparecer exatamente assim, ó. Digite sua senha. Mas para você, pode ser que apareça de forma diferente para você fazer o cadastro. Não vou executar aqui esse passo a passo para o vídeo não ficar muito longo. Mas esse passo a passo aí é muito simples. É só você adicionar as suas informações pessoais. Você vai dando as devidas permissões que foram pedindo aí. Vou disponibilizar o link de uma playlist onde tem vídeos com esse passo a passo completo. Desde você fazer o cadastro, você aumentar o nível da sua conta. E fazer a reclamação com a sua conta que tem verificação em duas etapas ativada. No meu caso aqui, eu vou digitar a senha porque eu já tenho aqui o cadastro. Mas a conta é nível bronze ainda. Vou inserir a minha senha aqui agora. E vou clicar em entrar. Vem para essa página aqui onde você tem que autorizar aqui embaixo. Você dá uma lida nisso tudo aqui e clica em autorizar. Nesse momento, vocês percebem aqui que o nível dessa conta aqui é bronze. Aqui abaixo, está falando alguns níveis. É só você clicar na opção que você se encaixa melhor. Se você tiver um título eleitoral com biometria ativa, você clica aqui em aumentar nível. Segue o passo a passo e você consegue aumentar. Mas se você tiver uma CNH, por exemplo, você clica aqui e faz a mesma coisa. Você vai ter que fazer o reconhecimento facial. Eu sempre peço para a pessoa limpar a lente do celular. Faça isso em um local bem iluminado com a parede clara de uma única cor. Não tenha óculos nas vistas aí e nem boné também ou chapéu. E após você conseguir aumentar o nível, aí você vai cair na janela de fazer a nova reclamação. Com essa conta, eu não consigo fazer reclamação. Então, eu vou entrar em uma outra conta. Essa conta aqui foi uma conta de uma pessoa, né? Vou entrar na minha mesmo, que é nível ouro. Para demonstrar para vocês como faz essa reclamação. Então, após você aumentar o nível da sua conta de bronze para prata ou ouro, você já consegue fazer a reclamação. Estou aqui nessa minha conta agora. Você vai chegar nessa página de login aqui e você vai clicar em nova reclamação. E aqui você clica nessa lupa e coloca Google. Apareceu aqui, você clica em cima. Aqui você clica em sim. Vai gerar essa barra aqui abaixo. Nesse campo aqui, você vai falar que tentou falar com o suporte do Google para recuperar sua conta, porém não deu certo. Adicionado aqui, você vai clicar nessa setinha aqui, onde tem como comprou, contratou. Dá um clique nessa setinha e você vai colocar a internet. E aqui em área, você vai dar um clique em cima e vai colocar demais serviços. Em assunto, você vai colocar a única opção que tem, serviços na internet. Em problema, você clica em cima também. Vem até o final aqui, onde tem dificuldade para alterar, barra ativar serviços. Marca essa opção. Código do assinante login, você deixa em branco. Lê toda essa descrição em amarelo, que é muito importante. E aqui nesse primeiro momento, você vai colocar como você perdeu acesso à sua conta. Então, eu coloquei desse jeito. Formatei meu aparelho e quando tentei acessar a minha conta, não consegui porque meu aparelho não tinha as informações salvas. Aqui é só uma forma de você se inspirar. Você vai colocar exatamente com o que aconteceu na sua conta. Não copie isso aqui, ok? É só para você ter um exemplo. Mesma coisa nesse campo de descrição. Vocês só vão colocar o que está acontecendo com a conta de vocês. Aqui é só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então, eu coloquei assim. Lembro de uma senha antiga. Lembro do número cadastrado em um e-mail alternativo que cadastrei. Mas não tenho mais acesso a nenhuma dessas opções. Sei o modelo do aparelho. Tinha a verificação de segurança ativada. Lembro o ano que criei minha conta e sei ela completa. Também uso até hoje a mesma localização, redes móveis e Wi-Fi também. E mesmo com todas essas informações, não consigo recuperar minha conta. Por favor, essa conta é muito importante, pois tem muita coisa importante nela. Peço por gentileza que me ajudem. Então, é assim pessoal. Esse apelo aí vocês se coloquem de acordo com o gosto de vocês. Não copiem não, ok? Feito tudo isso, você dá uma corrigida lá em cima. Olha aqui embaixo. Vê se tem algum erro autográfico. Após ter conferido tudo, você vai clicar aqui em avançar e logo depois em confirmar. E assim está feita a sua reclamação. E qualquer dúvida que ficou aí, pode deixar nos comentários aí que eu estarei respondendo. Se você está fazendo esse método a partir de um computador e você vem enfrentando dificuldade porque está tendo pequenos travamentos, abrindo várias janelas. Vou deixar o link de um antivírus no primeiro comentário fixado e na descrição para resolver de uma vez por todas esse problema. Não perca tempo e adquira já esse antivírus para eliminar esse problema. Se você quer apoiar o canal, faça a sua pequena contribuição clicando no botão valeu onde a seta aponta nessa imagem ilustrativa, deixando também o seu comentário com a sua dúvida. Aqui eu sempre trago conteúdos semelhantes a esse. Se você gostou do vídeo, deixe like. Inscreva-se no canal ativando também o sininho de notificações para receber os novos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui, valeu! E até o próximo vídeo.